Olá gente linda, tudo bem? Hoje é dia de gelatina arco-íris aqui no canal. Olha que gelatina maravilhosa! Aprendi essa receita com a minha tia Mariana e é a sobremesa favorita do meu priminho Leonardo. Um super beijo pra você, Léo! Tô morrendo de saudade. O Léo que faz essa gelatina, ele faz sempre e a minha gelatina não ficou tão bonita que nem a dele. A dele fica maravilhosa, Léo! A prima tentou, viu? Mas a sua fica bem melhor. Bora para os ingredientes. Nós vamos precisar de gelatinas. Quanto mais sabores você usar, mais colorida a nossa gelatina arco-íris vai ficar. Creme de leite, a gente vai usar duas colheres de sopa de creme de leite pra cada gelatina. Então pode ser que você use de uma a duas caixinhas. Vai depender da quantidade que você fizer. Também vamos precisar de leite condensado. O leite condensado é opcional. É só pra deixar um docinho a mais e vai uma colher de sopa pra cada gelatina. Se você não tiver essa forma de plástico, você pode usar a sua forma de bolo, mas aí você passa um pouquinho de óleo nas laterais pra ajudar na hora de desenformar. E agora vamos começar a gelatina. Pra cada receitinha, eu fiz com 300 ml de água. Então eu coloquei 150 ml de água quente e 150 ml de água fria. Se você já quiser fazer todas as gelatinas, já deixa pronta. Foi uma dica que a minha tia me deu, porque a gelatina leva um tempo pra esfriar, pra você poder ir colocando e montando as camadinhas e não correr o risco de na hora que você colocar a gelatina lá naquela camadinha que já está resfriada, criar buracos. Então a minha tia falou, Bruna, faz todas as gelatinas primeiro. E apesar de eu ter feito, eu vou mostrando pra vocês passo a passo, pra vocês entenderem melhor. Então olha só, agora vai ser a primeira camadinha. Aquele líquido que a gente fez, 300 ml, eu vou colocar a metade, 150. Então agora eu coloco pra gelar. Eu coloquei no freezer por 10 minutinhos. E esses outros 150 que sobrou, a gente vai misturar uma colher de leite condensado e duas colheres de creme de leite. Agora a gente vai fazer aquela parte mais clarinha. E aí é só bater bem, bater até que o creme de leite se dissolva totalmente pra fazer a segunda camada. Eu fui colocando de 10 em 10 minutos no freezer, até que ficasse totalmente durinha. É nesse ponto que a gente precisa ter certeza que tá bem geladinho pra poder colocar essa gelatina, né, esse líquido em cima. Porque senão vai virar uma gororoba só e não vai dar certo. Então olha só, o meu até deu uma cristalizadinha aí do lado. Se você tiver tempo e puder deixar na geladeira, eu acho que é melhor. E eu gosto de fazer assim, não jogar direto. Eu coloco uma colher, eu não lembro com quem que eu aprendi isso, mas eu faço isso desde sempre, pra que não evite também de furar, né, pra ela ficar as camadinhas bem certinha mesmo. Vai pro freezer novamente, ou pra geladeira, se você tiver um pouquinho mais de tempo deixando na geladeira é melhor, porque ela não vai cristalizar nas laterais, tá? E a gente começa a fazer a segunda camadinha. Como eu disse anteriormente, eu já tinha feito todas e filmei, mas eu tô mostrando passo a passo pra vocês poderem entender todo o processo. Então desse líquido aí que a gente tá fazendo, novamente eu vou colocar metade do líquido só, a gelatina, e a outra metade eu vou colocar uma colher de leite condensado e duas colheres de creme de leite. Olha só. E aí você pode brincar com as cores, você pode comprar aquela gelatina azul. Hoje tem gelatina, assim, de tudo quanto é tipo. Perguntar, né, pro seu filho ou pra sua filha que cores de gelatina. Você pode fazer somente tons de verde, somente tons de azul, misturar gelatina azul com a vermelha pra dar o roxo. Nossa, gente, dá pra criar muito, fazer misturas muito legais. Eu tenho o Instagram. Eu vou deixar o Instagram linkadinho aí. Eu gostaria muito quem fizesse, quem fizesse, assim, gelatinas com cores diferentes, com cores misturadas, mandar pra mim lá pelo Instagram, que eu vou tá postando no meu Instagram também. E olha, eu vou postar também uma fotinha do meu primo lá no meu feed, do Leonardo, que ele faz essa gelatina e ficou uma delícia. Então, pessoal, vale a pena. Então, olha só. A outra camadinha já tá gelada. Eu coloco agora com creme de leite. Então, foi assim que a minha tia me ensinou. Uma camada só da gelatina, outra camada da gelatina com creme de leite. Uma camada só da gelatina e por aí vai. E aí, eu fui fazendo o processo com todas as cores que eu usei. A única coisa que eu senti que o meu não deu muito certo, e aí já fica de experiência aí pra vocês, como eu fui colocando sempre no freezer e na hora de desenformar, essa parte que tinha cristalizado nas laterais, elas ficaram numa consistência, assim, de derretida, sabe? Eu acho que se tiver um pouquinho de paciência e colocar só na geladeira, vale mais a pena. Mas, olha, ficou linda. Da mesma maneira, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative os sininhos da notificação, comentem, indique o vídeo pra algum amigo. Essa semana é semana de dia das crianças. Façam aí pra criançada, faça junto com eles. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!